Cheio de espelho. Eu acho que é um desafio maior, né? Quando você chega no externo como aqui, que tem nossos espelhos, você tem espelhos, aí você tem que procurar um ângulo que você esconde bem a câmera. E hoje a gente está gravando um desafio maior aqui, que é o Câmara 360. Então você tem um depilado maior, mas como a gente tem equipe competente, o nosso grande diretor João Rodrigo, então eu já acho um ângulo legal, que vai ficar em quadramento, e vai aparecer a câmera, entendeu? Legenda Adriana Zanotto